O nosso não é complexo, pode ser, eu falo aqui rapidinho e depois ele vai... Começar? Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos começando hoje, chamar o doutor Wilson aqui também para estar apresentando hoje duas pessoas importantíssimas. E quero dizer para vocês que a gente tem uma grande rede de países que falam português que estão nos assistindo. Recentemente eu soube que Malacca, na Malásia, onde se fala português, há dois seguidores. Então eu fiquei muito feliz com essa ida da América do Sul, da África e agora da Malásia. Bem, hoje nós vamos falar um assunto importantíssimo, que com duas pessoas que trabalham com a questão da mama e como tratar. Uma é o doutor Vicente Bagnoli, meu colega de muitos anos, ele é livre docente da cadeira de ginecologia, mas ambos nós somos durante muitos anos da surgia e o doutor Vicente, o professor Vicente sempre foi referência nas questões de malformações genitais. Não só da mama, mas também na malformação dos genitais femininos. Bem, e temos aqui o doutor Fábio Bagnoli, que por acaso é o filho mais novo do Vicente Bagnoli. Bem, por acaso, ele tem um mais velho e ele é doutor, professor e instrutor da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo. Ele estava me perguntando como é que vocês queriam ou eles queriam falar sobre a aula. Eu falei, olha, eles falem da forma que eles sentem, do jeito que eles sentem. Nós temos aqui pediatras, nós temos aqui ginecologistas, temos aqui enfermagem, temos naturólogos, psicólogos, assistentes sociais. E nós temos aqui a Neuza, que foi autora, ela e o doutor Wilson que ajudaram a elaborar o livro, que acabou de sair, que é Construindo Saberes. E temos aqui a doutora Sônia Paz, que além de fazer o atendimento jurídico na Casa do Adolescente, também está com um projeto de levar a Casa do Adolescente para a Lins. O vice-prefeito já esteve aqui visitando a Casa do Adolescente. Então, que todos os vice-prefeitos possam vir conhecer as Casas do Adolescente. E agora vou passar a palavra para o Wilson e depois a gente conversa. Como costuma falar a doutora Albertina, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É uma satisfação, mais uma vez, estar abrindo um encontro da nossa equipe técnica, do Programa de Saúde do Adolescente, transmitindo-a pelo nosso canal no YouTube, Saúde do Adolescente Traz São Paulo, que já tem lá uma coletânea de apresentações para todos aqueles que são interessados no tema. Então, eu incentivo que entrem no nosso canal, vejam lá os nossos vídeos já arquivados, e aqueles que foram interessantes para cada um de vocês, acessem e também nos digam o que vocês acharam. Então, é mais uma realização deste programa de cerca de 30 anos, que a doutora Albertina coordena aqui no Estado de São Paulo. Então, é um prazer ter mais aqui e aproveitar para agradecer aos nossos dois convidados, doutor Vicente e doutor Fábio. É sempre bom ver pai e filho elaborando dentro de uma mesma formação, algo que o ser humano precisa muito, que é a melhoria do seu cuidado, para que nós possamos viver com qualidade os nossos anos de vida. E eles, aqui, são um exemplo, e nos ajudaram, inclusive, nesse último livro, Adolescência e Saúde, volume 4. Então, eu queria também agradecer a participação deles nessa nossa última edição. Nos ajudou muito a agradecer ainda mais essa nossa realização. Muito obrigado, professor Vicente, doutor Fábio. A plateia e os nossos assistentes são todos de vocês. Muito obrigado. Bom, enquanto a gente senta, eu quero agradecer a Albertina. Eu ia falar a Albertina. A doutora Albertina, ao Wilson, pelo convite que vocês nos fizeram. E foi uma satisfação. E já me coloco à disposição, como ela falou, os DDS, que nós também fizemos para o livro de vocês, que ficou muito bonito. Se vocês quiserem, eu estaria à disposição. Eu e o Fábio nos conversamos. Nós vamos, eu vou dar a primeira parte, de uma maneira bem objetiva e simples, a conceito, classificação e diagnóstico dessas malformações, para depois vocês podem, interrompendo no decorrer da exposição, fazerem perguntas, depois o Fábio vai se ater mais ao tratamento cirúrgico. Porque as malformações de mamas realmente são problemas, bem desagradáveis para as meninas. Porque uma das marcas da feminidade é a mama. E se você tem uma mama diferente da outra, se você não tem uma mama, tudo isso pode gerar problemas. Então, é importante que a gente saiba. Muito obrigado pelo convite, doutora Albertina, doutor Wilson, todos aqui presentes. Gostaria de parabenizar pela iniciativa, acho que já há alguns anos que vocês fazem, mas é a primeira vez que eu estou presente. Essa reunião multidisciplinar, a gente sabe da importância para o cuidado das pacientes. Cada vez mais a multidisciplinaridade é importante. Muito obrigado pelo convite. Uma coisa só, queria falar que eu estava muito curioso em conhecer pessoalmente a Neuza. E hoje eu conheci, porque tivemos vários contatos no livro, e para essa reunião também. Então, foi um grande prazer. Bom, define-se de malformações mamárias, ou anomalias do desenvolvimento da mama, aquelas alterações que produzem o desenvolvimento de mamas causados por distúrbios congênitos ou endócrinos no seu desenvolvimento. Pode ser um desenvolvimento simétrico ou assimétrico. Isto porque as mamas, elas se desenvolvem a partir das chamadas linhas mamárias, que tem uma de cada lado do corpo, com várias pequenas mamas primitivas, que vão desde a tórax, da parte superior, até praticamente a região inguinal. Na espécie humana, a maioria das glândulas mamárias se atrofiam e só ficam duas. Diferente de algumas espécies animais que têm várias mamas, como é o caso de cães e outros que têm gestações múltiplas. Então, a natureza já foi sábia. Então, com isso, vocês vão ver que as malformações abrangem um grupo bastante heterogêneo. Em primeiro lugar, nós podemos falar em agenesia de mama. É quando falta alguma coisa na mama. Pode ser chamada de amastia, quando tem ausência completa das estruturas da mama. Ou então, atelia, quando há ausência da papila e aurela e presença de estrutura da mama. E amasia, quando a papila e a areola estão presentes e tem uma diminuição da estrutura da mama. É o caso dessa paciente em questão. Isso seria, então, o grupo das agenesias. Um segundo grupo, também bastante importante, ele abrange a hipomastia. Nesse caso, é uma adolescente que tem uma falta de desenvolvimento das mamas, a menorréia primária, mais infantilismo dos caracteres sexuais. Aqui, um desenvolvimento assimétrico, quando tem uma hipoplasia acentuada e um desenvolvimento normal. E aqui, no fim, nós temos duas mamas chamadas de mamas tubulares, que não são mamas com hipomastias ou hipoplasia. Mas é um problema mais na forma da mama. Vejam, elas têm uma formação diferente. E essa alteração deve ser ao tecido que dá a configuração da mama, que é anômalo. Então, elas ficam como mamas tubulares, lembrando-se algum tubo. Ainda no grupo das hipomastias, hipoplasias e mamas tubulares, nós temos uma hipoplasia bilateral. Esse é um caso de hipoplasia endócrina, que faltava estímulos hormonais. Aqui tem uma hipoplasia constitucional. São mamas que são pouco desenvolvidas, mas vejam que as areolas e papilas delas são absolutamente normais. Então, vejam que já foram apresentadas algumas das nuances importantes de malformações. E tem um grupo que é bastante mais complexo, chamado de Síndrome de Poland. Porque aqui abrange, não só vai desde a genesia total da mama, e às vezes com a genesia também do músculo peitoral, e outras malformações que talvez o Fábio vá até comentar. Esta aqui é a mesma paciente, em duas pegadas diferentes. E nessa Síndrome de Poland, a gente vai ver o seguinte, que ela tem uma mama pequena, mas bastante semelhante à outra. O que está dando essa simetria é que aqui ela tem o músculo peitoral, e aqui tem a genesia do peitoral. Isto é típico dessa Síndrome. Depois nós temos o tecido mamário ectófico, que é o crescimento de tecido mamário, em algum ponto da linha mamária primitiva, e que não regrediu durante a evolução. Então, aqui nós temos uma mama normal, e aqui nós temos uma mama ectópica. Isto aqui é num homem, não é nem numa mulher. Aqui nós temos uma mama normal, mamas acessórias nas regiões axilares, e nestas duas alterações, e nessas aqui dá para se ver que tem, não só a mama acessória, mas também tem areolas e papilas na mama acessória. Mostrando, então, quantas variações de malformação sejam encontradas. E aqui agora nós vamos para o outro terreno, que é chamado de hipertrofia mamária, ou gigantomastia, que é relativamente comum. Na puberdade, no início, ficam mamas desproporcionais, depois, à medida que a menina cresce, ela volta ao normal. E algumas não, algumas que são persistentes, e já são na mulher adulta, e muitas vezes acontecem após uma gravidez. Seria uma causa endócrina, dando então essa disfunção. Uma outra alteração importante é o crescimento de mamas em indivíduos do sexo masculino. Muitas vezes vocês vão observar que os meninos são gordinhos e apresentam tecido adiposo e uma mama que parece uma mama de mulher. E não tem nem tecido glandular lá, é só gordura. Mas, muitas vezes, pode ser uma ginecomastia mesmo, que vocês veem que tem o crescimento de areola e papilas também. Aqui é um desenvolvimento mamário completo e assimétrico. E aqui é um desenvolvimento que parece de uma menina. Bom, para fazer o diagnóstico, o mais importante é a clínica. Vocês vão observar que, de acordo com a malformação, vocês vão ter um tipo de queixa. Ausência de mamas, assimetrias, mamas pequenas ou volumosas, ou mamas ectópicas, mamas atípicas, desenvolvimento mamário em indivíduos do sexo masculino. Com frequência, nós temos também queixas associadas, tipo a menorréia primária, infantilismo e estatura alterada, em geral, baixa estatura, são aquelas meninas que têm alterações gonadais e que não têm hormônio para desenvolver as mamas. ou mesmo meninos que são do sexo masculino, mas não têm um testículo que consegue produzir testosterona de uma forma adequada, ou não têm receptores para testosterona, e acontece uma queixa igual à menorréia, só que aqui nós vamos ter genitária externa masculina nesses meninos, e nas meninas, nós temos genitária externa feminina, e a menorréia primária, e depois o infantilismo. e malformações somáticas, que são comuns na chamada síndrome de Turner, também conhecida como de genesia gonadal. Exames complementares aqui, quanto menos é melhor. Se você fizer uma propedeutica clínica bem feita, nós já fechamos o diagnóstico. Agora, o ultrassom é um exame recomendável para orientar principalmente o mastologista que vai cuidar desses tratamentos. Porque é importante ver se essa menina tem gordura predominante, ou se tem tecido mamário e gordura, para ver o que pode ser feito para melhorar a sua estética. A ressonância magnética é reservada apenas quando nós temos a suspeita de síndrome de Poland. Daí tem que pesquisar se ela tem uma deficiência parcial ou mesmo a ausência do músculo peitoral e a cirurgia aí, como será abordada mais à frente, são cirurgias mais complexas. O estudo genético quando tem dúvidas quanto ao sexo genético desses indivíduos. Isso daqui, então, é sobre a classificação e o diagnóstico dessas malformações. Eu gostaria, antes de falar alguma coisa sobre o tratamento clínico, depois o Fábio sobre o cirúrgico, saber se vocês gostariam de fazer algum comentário ou alguma pergunta e nós estamos à disposição. Podemos continuar, então. Bom, sempre que possível nós vamos tratar clinicamente qualquer indivíduo antes de fazer uma agressão cirúrgica. Então, nós vamos passar agora o tratamento clínico hormonal hormonal que é indicado para aqueles indivíduos que têm insuficiência central de produção de fatores estimuladores de hormônio, ou então uma falência gonadal que não produz esteroides sexuais, ou então uma resposta inadequada das glândulas. a partir daí nós vamos tratar com o objetivo de aumentar o volume das mamas que não se desenvolveram ou de melhorar a configuração mamária daquelas mamas de pequenos volumes. Nem sempre se consegue isso com sucesso. Nas amenorréias primárias, sim, os resultados são bons e vocês vão ver daqui a pouco uma fotografia mostrando uma amenorréia primária com infantilismo que foi tratada só com hormônio. E aqui nós temos dois grupos de tratamento. O primeiro são para aqueles indivíduos, as pessoas que têm útero, que são as do sexo feminino, e é obrigatório usar um estrogênio, valerato de estradiol, e associado a uma progesterona para a proteção do útero. Outros casos que não têm útero, que podem eventualmente ser do sexo feminino, mas com a gênese uterina e pouco desenvolvimento de mama, ou indivíduos do sexo masculino que são educados como mulheres e precisam receber hormônio para desenvolver mama, pode ser feito só com valerato de estradiol porque não tem útero e a progesterona só tem indicação para a proteção uterina. No final das contas, se nós conseguimos o resultado pretendido pelo médico e pela paciente com o tratamento hormonal está resolvido, mas isso não é 100%. Muitas vezes nós fazemos, tentamos fazer o milagre e não conseguimos. Então daí, nós temos recursos múltiplos e um deles é a inserção de próteses naquelas com resposta insuficiente. Além de outras indicações que vão ser comentadas daqui para frente. muito obrigado. Desculpe, essa foto aqui, a que eu prometi um pouquinho antes, é uma menina que nasceu com a menorréia, teve a menorréia primária na puberdade, tinha infantilismo de todos os caracteres e com o tratamento hormonal conseguiu-se um desenvolvimento mamário bastante satisfatório, e ela ficou muito feliz com as mamas dela. Bom, então em relação ao tratamento, claro que eu vou focar um pouco na parte técnica, mas acho que voltando ao que foi dito no início, a multilinaridade. Essas alterações, vocês que convivem com crianças, adolescentes, jovens, sabem o quanto isso compromete o desenvolvimento psicossocial dessas pacientes, sendo do sexo feminino ou masculino. Então aqui nós trouxemos alguns casos para exemplificar para vocês. Então, por exemplo, uma paciente com uma hipomastia, um desenvolvimento adequado do tecido mamário, como o professor Vicente colocou, mas pela insatisfação da paciente, ela optou em fazer uma mamoplastia de aumento. Um caso teoricamente mais simples de ser resolvido, sem grandes comprometimentos psicológicos para a paciente. Então aqui nós fazemos uma incisão, pode ser feita no sulco, pode ser feita na areola e inclusão da prótese atrás do tecido glandular. Por quê? É uma paciente que apresenta já tecido mamário. Em outro caso, uma paciente com grau de desenvolvimento mamário menor. Como vocês podem ver, uma paciente aqui, não dá para ilustrar muito bem, mas é uma paciente longilínea, com uma estatura alta e uma mama, mamas de tamanhos desfavoráveis para o biotipo da paciente. Da mesma maneira, correção através da mamoplastia de aumento, inclusão de implantes de silicone. Como vocês podem ver, pré-operatório e pós-operatório. já um problema que nós enfrentamos tanto no sistema único de saúde, até mesmo em convênios médicos. Essa paciente apresenta uma hipertrofia mamária, não tão acentuada como as que o professor Vicente mostrou inicialmente, mas a gente sabe que hipertrofias mamárias de grande volume, o quanto isso acarretam para a vida das pacientes. Seja no período puberal de desenvolvimento e na idade adulta e na senilidade, os quais podem levar a alteração não só estética, mas também a alteração postural, levando a problemas na coluna. Disse que nós temos esse problema porque no sistema público e também nos convênios não há cobertura para realizar esse tipo de cirurgia. Ainda se encara como uma cirurgia estética, mas, lembrando das pacientes que o professor Vicente mostrou inicialmente, mamas de grande volume, até mesmo essa, a gente pode pensar além do que apenas estética. Essa paciente tinha também mamas acessórias, então ela tinha uma hipertrofia mamária, bilateral e mamas acessórias, como vocês podem ver. Então foi feito no mesmo ato cirúrgico uma mamoplastia redutora de volume mamário, como vocês podem ver, incisão famoso T invertido, descrito inicialmente por Ivo Pitangui, um cirurgião plástico brasileiro, e recepção dos tecidos mamários ectópicos axilares. Aqui um outro caso, uma hipertrofia mais importante, como vocês podem ver, mamas de grande volume, volumes, e aqui o pós-operatório. Basicamente a mesma técnica. Aqui também, paciente jovem, hipertrofia mamária de grande volume, pós-operatório, mais tardio, cerca de 60 dias pós-cirurgia. Já esta síndrome, síndrome de Poland, como foi comentado, uma síndrome, porque a paciente não cursa só com o hipodesenvolvimento mamário. Além do hipodesenvolvimento mamário, ou até mesmo o não desenvolvimento, a amastia, ela também cursa com a genesia do peitoral, pode ter alterações nas costelas, clavícula, alteração nos membros superiores, e aí, como o professor Vicente colocou, uma boa anamnese e lançar mão dos exames secundários para elucidar, para ver se realmente essa paciente se enquadra na síndrome de Poland. Esta paciente, ela tinha um hipodesenvolvimento mamário, como vocês podem ver, não tão acentuado como o caso que ele mostrou anteriormente, que a paciente não tinha o desenvolvimento mamário. e aí que entra a maior dificuldade do tratamento. Quanto mais acentuado o hipodesenvolvimento, a genesia do peitoral, isso dificulta o tratamento cirúrgico. Por quê? Nos casos que as pacientes, quando elas não apresentam o peitoral maior, isso já fazendo uma relação até com o tratamento reparador de câncer de mama. Geralmente, nós colocamos as próteses mamárias para essas mulheres que não tem nada de tecido mamário. Nós colocamos atrás do peitoral maior uma prótese expansora para quê? Para distender a pele e aí sim colocar um implante mamário de silicone. Para aquelas pacientes que não tem desenvolvimento algum do tecido mamário, nós temos que colocar esse implante atrás da pele. Mas, aí tem um problema, nós não temos o músculo. Vamos colocar atrás da pele, distender essa pele. O risco de ter uma complicação é muito grande. E aí nós podemos lançar mãos de técnicas mais recentes de enxerto de gordura na pele, no leito receptor, no caso, onde será colocado o expansor mamário para depois começar a expansão, ou seja, a distensão da pele para após fazer a troca por um implante de silicone definitivo. No caso desta paciente, como ela tinha um tecido mamário presente, então foi possível apenas com a colocação de prótese resolver o problema que ela apresentava. Gerando uma boa simetria com o lado contralateral, claro que não são fáceis atingir uma boa simetria em casos assim num tempo cirúrgico único, isso nós sempre falamos para as pacientes, muitas das vezes elas vão precisar de mais de uma cirurgia para buscar resultado mais eficaz. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Antes de entrar nessa outra entidade? Então aqui, falar um pouquinho no sexo masculino, as ginecomastias. Complementando, o professor Vicente já colocou, a ginecomastia tem três picos principais de acontecimento. No recém-nascido, devido à transposição dos estrogênios mamários pela placenta, o recém-nascido nasce com um desenvolvimento, um botão mamário que regride espontaneamente em algumas semanas. Isso é muito importante para nós, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, tranquilizar a família e não fazer nada, não fazer nenhum exame complementar, principalmente biópsias. Isso sim pode acarretar uma alteração no desenvolvimento mamário e atrogênico. Então isso é uma resolução espontânea. Baixo nível de estrogênio provindo da mãe, botão mamário regride. Outro pico de desenvolvimento é na puberdade. Devido a um desequilíbrio entre a testosterona e os androgênios e os estrogênios, há um desenvolvimento durante a adolescência, com pico entre 10 e 12 anos de idade e a resolução é espontânea na grande maioria das vezes. Então, mais uma vez, a multidisciplinaridade, tranquilizar os pais, dizer que na grande maioria das vezes esse tecido mamário vai regredir espontaneamente e não vai precisar ser feito nenhum tratamento. Outro pico é na senilidade. São os indivíduos do sexo masculino com idades avançadas. Também, devido a esse desequilíbrio de androgênios, estrogênios, conversões periféricas, há o desenvolvimento do tecido mamário no paciente idoso. É fundamental, como foi colocado, fazer o diagnóstico diferencial entre a ginecomastia verdadeira, que é o desenvolvimento do tecido glandular mamário, da lipomastia, que é aquele acúmulo de tecido gorduroso geralmente relacionado ao excesso de peso. E isso como vai ser feito? Através de um bom exame físico, porque a ginecomastia verdadeira, o tecido glandular, nós, quando fazemos o exame físico, é um tecido mais endurecido, fibroglandular, e muitos dos pacientes se queixam não só da alteração estética, mas de dor. Diferentemente da lipomastia, que não causa dor, causa só alteração física. se apresentarmos dúvida, aí sim vamos lançar mão dos exames secundários, ultrassonografia e muitas das vezes a mamografia, muitas das vezes a mamografia até superior à ultrassonografia para fazer esse diagnóstico diferencial. A grande maioria das vezes, como eu disse, são fisiológicas, é idiopática, ou seja, não tem uma causa aparente e vai regredir espontaneamente. Nos indivíduos do sexo masculino, já na fase adulta, aí sim nós temos que ter mais atenção. Pode ser idiopática? Pode. Mas aí nós não podemos descartar outras causas. Causas medicamentosas, causas tumorais, sejam em testículos, sejam hepáticos, doenças hepáticas, de um modo geral. Então, para ilustrar, aqui um adolescente, cerca de 17 anos, que, apesar de explicar que provavelmente a ginecomastia iria apresentar uma resolução espontânea entre a questão psicológica dos pacientes. Um jovem adolescente, 14, 15 anos, com tecido mamário desenvolvido desta maneira, desta magnitude, o quanto isso não impacta na vida social de um menino? Na prática de atividades físicas, no relacionamento, a ir à piscina, a ir à praia, a jogar bola. Então, muitas das vezes, nós vamos lançar mãos de tratamento. Tratamento medicamentoso pode ser efetuado. Pode. Desde que, diagnosticado precocemente, ou seja, quando o tecido mamário está se desenvolvendo. A partir de um certo período em que o tecido mamário já se desenvolveu, já temos a fase fibrótica do tecido glandular, não adianta nenhum medicamento. Só o tratamento cirúrgico. É aqui, ilustrando, então, esse jovem, ele tinha ginecomastia, unilateral, tecido glandular deste lado. Aqui, apenas lipomastia, como vocês podem ver, está acima do peso. Então, foi explicado para ele que nós iríamos retirar o tecido glandular. E foi o que foi feito. Aqui, vocês podem ver. Foi feita uma incisão ao redor da areola, diminuindo também a areola, porque ele tinha uma alteração, uma assimetria de areola em relação ao lado contralateral. Então, na mesma cirurgia, foi possível corrigir o diâmetro da areola e ressecar o tecido mamário. Aqui, outro caso, já na idade adulta, tecido glandular, em grande quantidade, como vocês podem ver, foi feito abordagem mista. Por quê? Neste caso, ele tinha, além do tecido glandular, ele apresentava tecido gorduroso também. Então, nós fazemos uma abordagem dupla. Lipoaspiração, tecido gorduroso, e ressecção do tecido glandular. E aqui, um outro caso, também na idade adulta. Nesse caso, ele apresentava tecido glandular, uma ginecomastia verdadeira, bilateral, em grande quantidade, como vocês podem ver. E a ressecção do tecido glandular também, com diminuição da areola. Eu acho que era isso, em relação ao tratamento. Estamos à disposição para esclarecer dúvidas, questionamentos. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado, professor Vicente. Obrigado também, você, seu filho, que esteve aqui conosco, abrilhantando mais uma apresentação do nosso programa de saúde do adolescente. Está aí aberto, então, as perguntas que a plateia, eventualmente, tenha necessidade para esclarecer algum ponto que gostaria. Doutor Benito, aqui. Benito. Deixa eu perguntar para vocês, a duta da politelia. Existe essa ideia de se tirar, é apenas uma correção estética ou aquele tecido que não é mamário, quer dizer, é mamário, por definição, mas ele é sua manchinha ali. Explica para quem não é médico. Tira-se, tem indicação de tirar a politelia, não tem. Explica para quem é médico, não é médico, quer politelia. na linha mamar, a existência daqueles resquícios mamares. Tira ou não tira? Eu já vou emendar com outra pergunta que aparentemente não é uma malformação, mas é uma questão traumática. Eu tenho observado em algumas casas do adolescente, meninos, meninos trans que não conseguindo todas as etapas que a gente um dia vai conseguir evoluir mais para com eles, usam uns binders, umas faixas muito apertadas, mas a ponto de doer, de doer a mama. Algum problema mais que vocês poderiam apontar em relação a, sei lá, hematoma, alguma coisa assim, faixas muito apertadas. E qual seria a recomendação de esconder esse peito, que na verdade a busca deles é esconder esse peito, e com faixas que andam me preocupando, porque tem uma série de vídeos caseiros ensinando esses meninos a fazer desta forma para esconder a mama, e se vocês têm alguma experiência com isso, já que a gente ainda tem que evoluir em alguns aspectos de abordagem deles. Benito, em relação à politelia, de modo geral, quando nós abordamos é por questão estética mesmo. Quando ela só tem o tecido arelo, mamilo, geralmente é mais estético. Então, isso que eu ia te falar, é raro, mas nós temos o caso na Santa Casa já relatado de carcinoma em mamas ectópicas. Não só areola e mamilo, mas o tecido glandular associado a areola e mamilo com carcinoma. Isso foi relatado. Muito raro. Não, só areola não justifica, não teria. mas assim, de modo geral, a abordagem é por questão de incômodo estético, de modo geral. Muitas das pacientes, é muito interessante, muitas das pacientes têm mamilos acessórios e acham que é um névo, uma pinta e fica. Exatamente. Exatamente. O problema de mama acessória, principalmente, é na gravidez. Algumas, quando ela tem mama acessórias, geralmente são mais axilários ou próxima mama, elas crescem e têm dificuldade para esvaziar o leite, então são desconfortáveis. Mas só respondendo, deixando claro, Benito, não é indicação cirúrgica por conta de, ah não, porque tem um risco, não. É meramente estético. Bom, a outra pergunta é uma pergunta assim, mais complexa, porque quem usa essas faixas são os transgêneros com a opção feminina, masculina, desculpe, são indivíduos que nasceram, foram registrados como mulheres, certo? Desenvolveram mama na puberdade, então eles tentam esconder. Isso diminuiu muito. Antigamente, no nosso ambulatório, era uma ajuda de ação. Tinham alguns indivíduos que chegavam assim. nome civil era Maria, nome de adotado, ou escolhido por ela era José. E para esconder a mama, e tinha uma mama solumosa, elas faziam esparadrapagem, chegava assim, cheia de úlceras e machucada, então é muito traumático. Isso, felizmente, já diminuiu muito. hoje, esse tipo de paciente, eles são melhores acolhidos e têm uma assistência mais adequada. Já passa-se por um tratamento, você deve acompanhar junto. Nós temos um ambulatório de transgênero aqui no Hospital das Clínicas, que abrange a psiquiatria, a urologia, a ginecologia e a endocrinologia. Então, quando chega algum transgênero ou com a opção feminina ou com a opção masculina, são encaminhados e quem coordena a parte psiquiátrica é a Carmita e algumas assessoras dela. Depois de dois ou três anos de análise, de avaliação profunda, eles definem, bom, esse indivíduo realmente, para ele a opção vai ser homem ou vai ser mulher. Aí começam-se os procedimentos mais simples, começa com tratamento hormonal, se é homem começa a tomar hormônio, se é mulher começa a tomar antiandrogênio e, assim que vai caminhando o processo, tira-se a fonte produtora de androgênios no homem, que seria a castração, a orquectomia, e na mulher em geral, tira-se o ovário, tira-se o útero e tira-se as mamas. E no homem também, num tempo posterior, se faz uma neovagina, faz o neopalo. Então, felizmente, as coisas mudaram. Há 30 anos atrás, quando nós batalhávamos nisso aí, eram pessoas assim, satisfeitas, porque não tinha apoio legal, elas iam fazer clandestinamente. Muitos indivíduos que queriam ser mulheres injetavam silicone industrial. Então, nós tínhamos muitas complicações. Graças a Deus, isso aí está desaparecendo. Hoje, isso é uma solução melhor. Foi claro? Doutora Bertina. Acho que tem uma coisa muito grave hoje, que dá essa grande discussão da questão de gênero e tudo, mas acho que você lembra, Vicente, que teve uma pessoa que a gente atendeu no hospital, ele chegou com o pênis amputado e disse, se a senhora me costurar, eu vou me matar. Então, chegava a esse esquema, esse extremo. E também acho que você lembra de uma mulher que durante anos transfixou aqui a faixa, porque ela se achava pai de uma criança, porque alguém disse para ela que aquela chapa que tinha o intestino era um pênis e ela brigou muito, muito, muito. Então, o Hospital das Clínicas sempre foi depositário de todas as questões. E uma coisa importante, um caso também que era do broto mamário, que foi retirado o broto mamário pensando que era um nódulo. E esse broto mamário foi até para fora do Brasil analisado. acho que uma das coisas da palpação é entender o desenvolvimento, o desespero dos meninos. Como que se faria essa retirada de gordura? Dá para explicar? Muitos casos de ginecomastia. No caso, mais uma, reforçando, a anamnese é fundamental, o exame físico, que já dá para ter uma ideia se se trata de uma ginecomastia verdadeira ou lipomastia, que é a pseudoginecomastia, persistindo a dúvida, exames complementares, ultrassom e mamografia. E se tratando apenas de lipomastia, tecido gorduroso, pode ser feita a incisão e a ressecção com bisturi ou o que é mais feito atualmente é a lipoaspiração. Isso no caso de lipomastia, pseudoginecomastia, ou seja, só tecido gorduroso. Tendo glândula, o ideal é fazer a lipoaspiração, caso tenha tecido gorduroso também, mas a área glandular é mais difícil de ressecar com a lipoaspiração, com a cânula de lipoaspiração. Então nós temos que fazer a incisão, a pele e ressecção da glândula mamária. Acho que hoje não tem ninguém de heliópolis, mas em heliópolis nós temos, bom, em todas as casas, mas a preocupação dos meninos porque eles são estigmatizados, eles não jogam futebol, então se afastam do convívio. E qual seria o tempo? Por exemplo, uma menina chega, um menino chega com ginecomastia. Qual é o time? Que tempo? Quando é que nós fazemos? Então, a partir do momento que tem o desenvolvimento, ele vai persistir até três, quatro, cinco anos, ou seja, a parte do desenvolvimento da adolescência, praticamente toda, ele vai conviver com aquele tecido mamário. Então, acho que é muito da conversa. Se é um grau inicial e o menino não está tendo esse problema de se afastar, evitar o convívio social, acho que a gente pode aguardar, tranquilizando, juntamente com os pais. Agora, se isso está impactando questões psicológicas desse menino, com a ajuda do psicólogo, até mesmo do psiquiatra, e não está resolvendo, aí acho que a gente tem que lançar a mão e não postergar, porque esses anos não vão ser, não vai ter retorno nesses anos que ele passou por todo esse problema. Quer fazer mais alguma pergunta? Vem cá, vem cá, vem cá. Só uma leitura de vocês, mastologistas, em relação às cirurgiões plásticas abordando o mama. Tecnicamente, fazem da mesma forma um menino com ginecomastia, porque, a princípio, não vem a cabeça procurar um ginecologista, mastologista, vem a ideia de procurar um plástico. A formação é igual, o manejo cirúrgico é semelhante, você se sente mais confortável que eles sejam atendidos por mastologistas, ou tanto faz, em termos de organização de saúde pública, quem que opera essa mama, a redução, o aumento, como é que vocês pensam isso? Benito, excelente pergunta. Acho que isso é a prova, essa pergunta é a prova da medicina atual, acho que hoje em dia, para vocês, tratar qualquer paciente, você tem que estar bem capacitado, treinado, então, é o que nós pregamos hoje em dia. Quem se capacita para fazer determinado tratamento, fez a sua formação médica, residência, especialização, e você está capacitado, você pode tratar. Isso já é normativa até do CFM, em questão mamárias. Os defeitos mamários sejam malformações, tratamento oncológico e reparador, o mastologista está apto, desde que capacitado, a realizar esse tratamento. Então, nós temos respaldo. Claro que, não são todos mastologistas que fazem o tratamento reparador. Muitos mastologistas militam mais, por exemplo, na área de imagem, fazem o diagnóstico clínico, fazem o diagnóstico secundário. em relação à abordagem cirúrgica, desde que o cirurgião esteja capacitado, isso vem dos países europeus, em que não existe o mastologista, existe o cirurgião mamário, que é o cirurgião capacitado para diagnosticar e tratar as doenças benignas e malignas das mamas. Claro que vai da formação, tem escolas que dão a condição para o mastologista fazer todas essas cirurgias. Digo isso porque é da escola que eu vim e milito ainda hoje. Temos que lembrar que o mastologista é o médico das mamas, ou seja, se nós formos, claro que o médico tem que conhecer o indivíduo como um todo e tratá-lo como um todo, mas se nós formos pensar em um órgão específico, o mastologista é o médico das mamas. O cirurgião plástico desde que capacitado ele vai tratar as mamas, vai tratar a pálpebra, vai tratar o abdômen. Nós mastologistas passamos pelo menos dois anos de nossa formação apenas tratando mamas. Então, Benito, eu acho que é isso. Se o cirurgião plástico foi? Ah, sim, claro, a técnica tem variações, tem variações, mas isso é mais opção de cada cirurgião. fazer uma incisão ao redor da areola, fazer uma incisão no sulco. Claro que para determinado tipo de mama tem uma incisão que de certa forma vai melhor. Mas claro, cada cirurgião pode estar mais afeito por determinada técnica. Eu acho que é assim, Benito, respondendo para resumir, acho que é assim, se o cirurgião plástico estiver capacitado para fazer todas as cirurgias, ele vai fazer. O mastologista também, te antecipo, não vão ser todos os mastologistas que vão estar capacitados para isso, mas também não são todos cirurgiões plásticas que vão estar capacitados para tratar todas essas patologias. imagina. É isso, mais uma excelente pergunta, Benito. Eu sempre quando atendo alguma paciente que tem uma hipertrofia mamária, claro, exceto esses graus muito avançados de hipertrofia mamária, eu sempre oriento, acho que vocês acham como um da mesma ideia, aguardar o pleno desenvolvimento, fase dos seus 18, 19 anos. Infelizmente, tem casos extremos que, da mesma forma que a ginecomastia, impactam na vida social da paciente. Então, em algumas situações, a gente antecipa esse tratamento cirúrgico. Claro que pode ter uma alteração na produção láctea e na saída do leite. Mas, dependendo da técnica, como ela for abordada, essa diminuição é amenizada e a paciente poderá executar a lactação. Eu acho que se o volume da mama não for muito grande, o ideal é que ela amamente, se ela aceitar a sua proposta, porque muitas vezes, muitas pacientes fazem a plástica, ficam felizes com a mama, mas depois infelizes por não poder amamentar o bebê. Então, os casos extremos, você tem que fazer, porque às vezes a menina, ela tem dor nas costas, vai tendo disfunção de coluna pelo peso das mamas. Então, a gente tem que individualizar muito bem. Podendo deixar amamentar e depois operar, seria o melhor. pouco impacto. Claro que a gente sabe que colocando o implante mamário, a compressão do tecido glandular levará a uma atrofia, mas essa atrofia geralmente não impacta na produção láctea. Só um comentário interessante que a doutora Albertina e eu passamos, o Wilson também deve ter visto isso, não é, Wilson? Eu sei, mas é pouco. nós vimos o seguinte, antigamente a gente tinha que operar mama e tinha que ter um plástico junto, porque a nossa formação é muito boa para estraçalhar, você tinha que fazer o tratamento era mastectomia com retirada de grande e pequeno peitoral, às vezes tirando o grande e preservando o pequeno, esvaziamento axilar era um drama. Então, grande parte não tinha nem tratamento e quem podia e não era um câncer mais avançado levava um plástico junto, ele punha uma prótese e ajudava a reconstruir. Os resultados eram bastante precários. As coisas evoluíram muito e hoje mastologia, por exemplo, eu fiz muita mama, Albertina também, hoje mama, eu faço a propedeutica que as mulheres vão fazer rastreamento tem alteração, eu passo para o Fábio e a maioria dos ginecologistas que são mais jovens também fazem isso. Por quê? Primeiro, que se você é operada do câncer de mama e reconstruída pelo mesmo cirurgião, que é o caso de quem faz a oncoplástica, os planos de saúde dão cobertura total e é obrigatório fazer. se eu Vicente vou operar e levo um plástico junto, eles não pagam a parte do plástico. Então, tem uma certa alguns ciúmes dos plásticos com isso, mas eu acho que essa evolução da mastologia foi muito boa, porque quando eu operava, e eu operava bastante com os plásticos, eles estavam brigando comigo, porque eles achavam que eu estava tirando mama demais e daí ele achava que era difícil para você reconstruir a mama. O mastologista, ele sabe até onde ele pode deixar, até onde pode tirar. Tem cirurgias que às vezes está programado para deixar mais tecido, no fim, você acaba tirando mais e mudar a técnica no ato operatório. E isso, o plástico tem mais dificuldade de fazer. Então, acho que a gente tem que individualizar muito e saber que as coisas evoluíram. É que nem quando nós começamos, a gente fazia infantil puberal, na ambulatória ginecologia endócrina, depois foi dividido com a sua ginecologia endócrina, infantil puberal. Depois de ginecologia endócrina, evolui tanto com a sua ginecologia endócrina e climatério. Então, as coisas vão caminhando. Então, hoje, agora, a gente está trabalhando muito com a senilidade, com a mulher na terceira idade também. Uma coisa importante, acho que das coisas bonitas que aconteceram nessa evolução, quando a gente passa da mastectomia e retirava toda a glândula, retirava toda a cadeia linfática e, muitas vezes, a mulher não conseguia mexer o braço. Depois, partir para a quadrantectomia, que também foi uma resistência, ou faz quadrante ou não faz, e, depois, a ideia do gânglio sentinela, que hoje tem uma série Então, explica um pouco para eles o que é que a gente dizia. O linfonodo sentinela é o primeiro linfonodo que recebe a drenagem linfática da área cometida pelo tumor. No caso do câncer de mama, cerca de 90% ou mais dos linfonodos sentinelas vão estar localizados na axila. Então, para o tratamento ainda hoje, apesar de toda a descoberta que vem sendo feita, biologia molecular, os avanços, o fator prognóstico isoladamente mais importante ainda é o comprometimento do linfonodo axilar. Sempre que nós temos um paciente com diagnóstico de câncer de mama, ao exame clínico, nós não temos linfonodos suspeitos, e essa paciente vai ser submetida ao tratamento cirúrgico, nós fazemos a pesquisa do linfonodo sentinela. Se esse linfonodo sentinela está comprometido pelo tumor por células neoplásicas, até alguns anos atrás, cerca de 5, 6 anos, nós realizávamos a dissecção axilar completa. Estudo que foi publicado recentemente mostrou que em algumas situações, mesmo com o linfonodo sentinela comprometido por célula neoplásica, até dois linfonodos, claro que tem alguns critérios, nós podemos não fazer a dissecção axilar. Preservamos a axila e aí nós não vamos enfrentar, na grande maioria das vezes, como a doutora Albertina colocou, esses problemas que eram vistos no passado. Linfedema, alteração de movimentação, amplitude do braço, dentre outros. O que você sente? É muito incrível, porque a gente lembra de toda a história, né? Uma das coisas que eu gostaria que você e a doutora Angela viessem, e aí, Deusinha, vamos chamar o doutor Vicente e a Angela para falar da diferenciação dos órgãos genitais, distúrbios dessa diferenciação. Porque existem algumas síndromes que têm mama e têm XY e outras que têm XX e não têm mamas. Então, geneticamente, a pessoa pode ser um testigo feminizante, mas a produção hormonal faz com que ela tenha mamas e bonitas e tem outros casos com XX e que não têm mamas. Então, seria muito importante um dia que o doutor Vicente e a doutora Angela pudessem estar aqui. E a última pergunta, alguém quer fazer mais alguma? É? Vocês estão com vergonha? Quando eu falei que vinha a mama, todos se assanharam, e agora? Não. E uma pergunta assim. A primeira coisa, o Brasil é o país que mais se faz plástica. Hoje, nós temos um mercado muito grande. E agora, começou uma moda. Eu vou fazer a minha festa de 15 anos e vou com mama nova. Então, a minha pergunta, o que tem aqui? E tem famílias, veja, não é só o pessoal de poder aquisitivo. Há famílias que fazem uma prestação e compram, então, a sua mama para colocar. Mas há outras que falam, eu não quero a minha festa, quero uma plástica. Então, qual é a recomendação que você, Fábio, dá? Eu acho que, como a senhora falou, é uma febre de cirurgia plástica, de cirurgia estética, acho que tem que tomar muito cuidado. Vocês aqui são testemunhas para dizer, depois eu vou ouvir a opinião para o Vicente. cirurgia, cirurgia não é brincadeira, tem os seus efeitos adversos, sejam agudos, sejam a longo prazo. Então, essa menina de 14, 15 anos que tem um desenvolvimento mamário adequado, quer colocar uma prótese de silicone, que pode ter, desde uma cicatriz alargada, até um quelóide que possa vir a incomodá-la, ou pode ter uma infecção, um hematoma, passar por uma outra cirurgia, então acho que tem que ter um pé no freio, tem que conversar, uma adolescente que, de certa forma, não precisaria de uma cirurgia, ela não tem nenhuma malformação, acho que vale a pena conversar, a multidisciplinaridade e orientá-la que talvez esse não seja o melhor momento para realizar a cirurgia. Eu acho que os médicos, infelizmente, grande parte, têm tomado uma postura muito capitalista nos últimos anos. Eles deixaram assim de conhecer o paciente, de ser amigo do paciente, é um número a mais só que ele está atendendo. Isso é ruim, principalmente quando são medidas que não são necessárias. Por exemplo, a cirurgia estética é um regime, uma perda de peso que não é necessária, quer dizer, você acaba fazendo, tomando medidas e prescrevendo procedimentos que às vezes têm complicações muito mais sérias. Então, acho que nós temos que voltar a pensar um pouco no médico das gerações mais velhas que valorizava, que ele conhecia as pacientes pelo nome, não era um número no computador. Isso vai ajudar muito a gente melhorar todas as complicações de qualquer tipo de tratamento, tanto clínico como cirúrgico. Acho que na outra vez teve um vendaval e eu não consegui terminar as últimas observações. Mas uma coisa que eu queria repensar é como a mama é um fator tão importante e a questão do autoconhecimento, que a gente pode não dizer de autoexame, mas o autoconhecimento da mama é tão importante e ela ter construído uma autoestima, entender a genética e também como é que é a imitariedade, porque nós já passamos por todos os campos e nos anos 70 houve o tempo de nada na mama. Depois, antes, a mama das artigos. Jane Mansfield. Ela sempre perdeu o sutiã, sempre caiu o vestido, também era. Depois, veio a moda twig, sem nada, e agora volta também. e também a questão dos verdadeiros airbags que são colocados, que depois também a menina se arrepende. A amiga colocou 300, ela quer colocar 350. coisa. Antes de encerrar, parabenizar a Albertina e todo o seu time, que eu sei que aqui é um time muito fraternal, que trabalha para valer. a Neuza, pela organização do livro, que ficou muito bonito, o livro de Atenção à Saúde do Adolescente, ficou maravilhoso. O Neuza também. Então, eu acho que vocês estão fazendo um trabalho muito bonito. A Albertina briga com isso desde que ela nasceu. Ela sempre falou que ia cuidar de adolescente e realmente ela seguiu o professor Baços e é uma das bandeiras dele. Então, eu queria agradecer vocês e estaremos aqui à disposição para outras conversas e ela já sugeriu uma que é do DDS, que eu e a Anja já participamos do capítulo, que é uma coisa assim que também que gira muito o problema. Porque daí não é só na mama, daí tem os outros órgãos que a gente tem que saber para que lado nós vamos ficar e como nós vamos ajudar. Muito obrigado e uma boa noite para vocês. Vou lembrar uma coisa importante. Dia 10 e 11 no Centro de Convenções Rebouças. Pela primeira vez a gente junta o Congresso da Surgia com o Congresso da Adolescência de Boas Práticas da Secretaria. Então, isso é muito importante. Vocês podem se inscrever pelo site da Surgia, que eu vou colocar agora o doutor Vicente vai falar, o site. E uma coisa... Eu não sei site. Eu sei, então sei. Eu sei. Olha, eu sei. O meu neto disse para mim que se eu não souber site, eu sou analfabeta. www.surgia.com É a BR. www.surgia.com .br .br As vezes eu esqueço o nome do canal do YouTube. Bem, então, todo mundo que está nos ouvindo, que está nos assistindo, eu sei que muita gente depois, durante a semana, acessa, que a gente tem essa fala, e lembrar que dia 27 nós temos uma web conferência. Aí, às 10 da manhã, onde a gente vai apresentar a linha de cuidados, e vamos também apresentar a questão da alienação parental, que é a doutora Cátia Boulos, que trabalha com a alienação parental, simbolizando que nós estamos integrados nos 16 dias de ativismo a favor da mulher e contra a violência sexual. Então, nós vamos fazer dois times. E dia 21 também temos uma apresentação aqui. Já lembrando, Neuzinha, janeiro, dezembro, vamos pensar nessa proposta. Vamos já convidar a doutora Ângela, e se não, vem você sozinha. E como foi? Que desafio que foi a gente reconstruir a vagina? Não, foi muito incrível. Acho que isso você foi pioneiro, você sabe disso, você foi um dos poucos, não entrava ninguém, às vezes não chamava o plástico, e aquela mulher queria ter uma vagina porque até ia se casar, ou então queria ter relações. Aí foi a briga. Não precisa casar, constrói antes. Aí todo mundo ficava bravo com a gente. E o certo é esse hoje. Você não pode esperar o casamento. Você tem que preparar, quando você já diagnosticou que ela tem um distúrbio da diferenciação sexual, algumas com a genesia de vagina, outras com vagina parcial, outros que achavam que eram homens e eram mulheres, você tem que tratar isso de preferência quanto mais cedo para que ela possa se sentir ou João ou Maria e exercer as funções de João ou Maria. Então, quanto antes a gente faz o diagnóstico e começa a ajudar, acho que é mais importante. Mas pensa isso há 40 anos. O que que acontecia? só ele era mais louco que eu. Porque eu falava, vamos logo, professor. Por que logo? Não espera casar. E se ela não casar? Lembra disso? E agora, vocês vão ter oportunidade nesses eventos que vão ter juntos. Em dezembro, vai ter bastante sobre distúrbio da diferenciação. É só sobre puberdade. E um dos temas que tem bastante abordagem é distúrbio da diferenciação, malformações em geral. Bem, então, agradeço a todos que estão aqui, essa equipe. É uma equipe guerreira. Estão na Casa do Adolescente de Ivoio Mirim, no Hospital Pérola Baito, no HC, na Casa do Adolescente de Pinheiros. Então, eu acho que realmente são pessoas dessa multiprofissionalidade que nós queremos. Então, obrigado. Muito obrigado. Se despede, Fábio. Muito obrigado. Parabéns pela reunião. Muito obrigado. Obrigado.